Na cantina da escola... Quer gufes? Quero. Poxa, o dia tá quente, né? É, tá precisando alguma coisa. Quanto isso na base dos gufes... Logo, o mundo se tornará um deserto! Essa não! Macnick está derretendo a Antártida! Preciso chamar os gufes! GULFES! Trevor, encontre o ponto fraco da máquina! Troy, destrua ela! Echo, purifique o ar! Bela, cuide dos animais! Certo! Descobri! O ponto fraco é a perna dela! GULFES, energia! GULFES, purificação! Eco limpa a natureza! GULFES, amor! Bela, salva os animais! Malditos gulfes! Acabaram com meu prato! GULFES! Recheados, sequinhos, wafers e amanteigados. Biscoitos gulfes. Uma deliciosa aventura! Mis dos animais! Eubro, fic cantante! Eu... Eu douce!